Caraca, ele tomou banho ainda, sem querer. HAAH! Impossível! Estou sozinho agora. Vamos entender o panorama, acabou de morrer um ali. Isso que faltam seis segundos. É um round perdido praticamente. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Assistindo aqui o meu canal predileto do CSGO, quando o assunto é clipes, tá ligado? Esse cara não posta vídeo todos os dias, na real ele posta um vídeo a cada dois meses, mas a seleção de clipes que ele faz é uma parada fenomenal. A real é que esse canal é meu. Fala direito, rapaz. Não tem o Peter Jordan lá, do A-Nerd, que fala que tem uns 500 canais aí no YouTube? Ele nem fala, que ele nem aparece, que é dele, mas ele tá só por trás. Não sabe o canal do BRD, não sabe o canal do Maguíno. Não, tô brincando, rapaziada, mas vamos lá. WTFCSGO, hashtag 31, já reagi a esse cara várias e várias vezes. E vale muito a pena, vale muito a pena. Vamos assistir juntos aqui a mais um vídeo. Ó, só lembrando, eu tenho o sonho de bater um milhão de inscritos. Fala, rapaz. Esse sonho tá longe, porque, pô, faltam 347 mil pessoas. Mano, é muita gente. Mas eu também já consegui o dobro disso, então, por favor, se você puder, se inscreva no canal. É muito importante pra mim. Uma inscrição, pô, pra quem tá assistindo o vídeo, pra se inscrever é um clique. Esse clique pra mim faz toda a diferença, então ajuda a nós, de verdade. E vamos ver o vídeo aqui, sem mais enrolação. CSGO.net com certeza é o melhor site para abrir caixas e ganhar skills de CSGO. Nesse mês, utilize o cupom EMERALD para ganhar 40% de bônus e participar do sorteio, que eu vou revelar em breve. Mas eu garanto que vai deixar muita gente de boca aberta. Link do site na descrição. Insane.gg, o melhor site para você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROR1337 e ganhe 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliado. 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 Então vamos lá, primeiro clipe. 15 a 14 para os terroristas. Faltando 20, quase 20 segundos para acabar o round. Beleza, pegou a frestinha ali no L. Ele aparenta estar sozinho agora. Muito entendeu o panorama, acabou de morrer um ali. Isso que faltam 6 segundos. É um round perdido praticamente. O outro já até dropou. Com necessidade de gritar. Dropa não. Nossa, mas imagina a eletricidade no Discord com os moleques. FASTED CSGO. CSGO Party. Um. Dois. Caraca. Não. Um de cada vez também é foda, né, mano? Vai filhão. Aí a Maggie canta louco. Pô, mas não, galera. É o básico. Um de cada vez. É pedir para se freguer. Vai, faz a fila. Vem a hora de cada vez. Vai, faz a fila. Ó, MP7. CT. Esse daqui é patente baixa, cara. Esse daqui já dá para ver que é patente baixa. Eu arrisco que é no ouro. Meu Deus do céu. O que está acontecendo? Ele tem... Hehehe. Ô, dá muita raiva quando isso acontece. Eu tenho um problema. Eu jogo com o microfone aqui bem... Minha pica. Ele fica na mesa e ele esconde quantas balas eu tenho. Estão direto, mano. Eu pego uma arma e os caras... Tipo, se não me avisam, eu jogo com o Pocabala mesmo sem saber. Cash. Caralho. É foda. Como é? Quem que fechou a porta? Calma aí. O cara que fechou a porta pediu também para tomar, velho. É bora fode... Ó, pega a Alp. Beleza. Hã? Pega ele? Nossa, velho. Nossa. Nossa. É muito forte. Tinsca um bicho que uma Scheindran. Leva um de MP9. Pinou, mas matou o varado do carro. Safe. Ele não percebeu que tem um op fundo. O cara errou duas vezes e ele não percebeu. Agora ele percebeu. Fez a bang. Meu Deus do céu, mano. Isso é inacreditável. Meu pai amado. Paulinho versus Felipeira. Tomou a guiazinha, vai abrindo ali. Nossa. Não, aí é, mano. Olha que é montagem. Vou pincou. Opa! O final dessa história todos já conhecemos. É muito óbvio o que vai acontecer aqui. É muito óbvio. Olha o caminho que a Decoi percorreu, velho. Quem é o... O Verini versus... É o Curi. É o Dende Verde versus... Que merguesse. Vou tentar fazer uma arte aqui. Vamos ver se eu sou bom de fazer arte. Vou dar uma parede... Uma parede bonita. Lisa, né? Lisa. Aqui. Tá apagando? Por que tá apagando? Por que que tá preto, caralho? Gamers Club. Brasileiro. É, é brasileiro. Que? Nossa. Oh, de verdade. Se eu sou o DR aqui, se eu sou o Dead Wolf, eu falo que o cara tá chitado. Nossa, mas acabou foi tudo. Que? Vamos ver o Alex. Ganhei meio. Ai, vai dar merda. Ai, chegou outra. Ai, coitado, mano. Ai, o que eu falo, rapaziada? Mano, qual que é a probabilidade de isso acontecer, tio? Vamos fazer uma análise. Fatores que tiveram que ocorrer pra esse final acontecer. Então, o Alex teve que fazer a HE e aí ele teve que morrer assim que soltou a HE. E aí ela ficou sem força. É, um pouco antes, uma outra HE já estava vindo. Aí a HE do TR deu danos no CT. E a HE do CT. Pô, meu Deus do céu. Caraca, ele tomou banho ainda sem querer. Impossível. Não, 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 não. Não, 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 não. Mano, se o bagulho desse acontece comigo, eu não jogo o resto da partida. Eu não jogo o resto da partida. Eu não consigo parar de rir. Vamos ver aqui. 10x5, a round pistol. Os caras de TR. Mano, o shield ali. Escutou o mano correndo L. Plantou. Essa movimentação já não está muito boa. Vem um L e vem um mercado. Dois L's. Meu Deus do céu, apinado. Nossa, que delícia. Cagou, cagou, mas acontece. Foi cagadinha. Ó, movimentação nice. Ixi. Hã? Hã? Nossa, os caras estavam dando... Os caras estavam dando pezinho? Meu Deus. Fake, fake. Impossível que você tenha sido real, velho. E tem uma aí para completar. Ó, do Jadid. Jadid Picon. Lestosinho. O cara não acerta uma, Discount. Ah, vai acertar. Quer ver? Beleza. Vai, fora. Mano, tio, de verdade. Ó, os melhores clipes. O do cara do vidro. O da HE. Mano, esse do meu escopo também foi pica. Estou falando, guys. O canal do cara é muito bom. Ele postou há duas semanas que eu não assisti. O WTF Moments 30. Eu acho que eu não assisti. Vamos ver aqui o que tem. Ih, entradinha. Não checou nada. Entrou de costas. Esse daqui está com cara de jogada combinada. Não é possível que essa resenha aconteceu, velho. Não é possível que essa resenha aconteceu, mano. Não é possível que os caras fizeram essa resenha, mano. Ai, meu Deus. Ó o Blue. O Blue smokou. Fez uma HE. Ele está sozinho contra três. A HE foi uma merda. Ah, deu a volta. Jogou. Dará a volta, né? Para ser sincero. Ih, sumiu. Para todos sumiu. Ai, o cara tem que ser calmo, velho. Jogou. Jogou muito. Jogou muito. Isso daí está esquisito, mano. Está jogando notebook. Deixa eu acessar a praia. Hum. Hã? Você é louco. Vamos ver. A merda que você vai dar. Fake. Fake. Não é preciso. É fake essa porra. Não tem como, velho. Olha esse Nico. Com certeza não é o Nico. Caçando formiga com a mira nessa altura, não. Nico não é. O Nico jamais faria algo desse nível. Jamais. Que moda de merda é esse, mano? Está maluco. Porra, que moda é esse? Far Cry em primeira pessoa. Não, mas eu estou. Vamos ver se vai jogar. Omita ou Pina. Mano. Não se desespera. Já com a todas as posições. Beleza, beleza, beleza. Vai finalizar ainda? Não, não vai. Mas está safe. Jogou muito. É isso pela movimentação. Não dá para ver que é o nível maior. Já dá para ver pela movimentação que é o nível... Já é um cara bom. Ó. De blu ali o AWP. Nossa, mas isso foi mal, hein? De costas ainda. É isso, jogador. Não olha para a foto, não, paizão. Cash. Ô, Valve. Volta a cash para o competitivo. Que saudade desse mapa, mano. Esse mapa é muito bom, velho. Pô, mas eu gosto muito de cash. É outro que está, mano, caçando formiga com a mira nessa altura. Fala dele, cachorro. Fala dele, cachorro. Fala dele. Fala dele. Nossa, a melhor decisão que ele fez nessa partida foi trocar a USP pela P-150. Um vez. Não conseguiu fazer o pulo L. Mano. Não, mas aí é cheatado. Como que... Não, cagou, 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 cagou. E olha, admito que eu já fiz isso com os meus anixos. Isso vai dar uma merda gigantesca. Um tomou ban, o outro tomou ban. Meu Deus do céu. Agora é só empatar o game, velho. Três de vida. Ixi, maria. Ixi, maria. Surdo! Tô falando, mano. Prato é a patente mais engraçada do CS. Não tem como. Não tem como. Olho esquerdo. Olho esquerdo. É, olho esquerdo. Olha, aqui uma aula de CSGO com um profissional. Mas assim, rapaziada. O cara abriu da varanda. Pensa como se fosse o jogador. Primeiro abriu com o olho esquerdo. A vantagem é sempre de quem tá com o olho direito, né? Então assim, no caso, o cara que tava ali na rampa, ele estava mirando varanda, e o cara que tava abrindo varanda tava vendo com o olho esquerdo. Nesse caso, quem tá com o olho direito, na maioria das vezes, vê primeiro. Por isso que o cara morreu sem nem saber de onde tomou. E é por isso que muitas vezes você morre sem nem saber de onde tomou. Afinal, você não viu ninguém, mas é por isso que você morreu pelo olho esquerdo. Não vai deixar. Meu Deus do céu. Um de vida. Tava imitada. Não, 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 não. Aí vai acertar tudo agora. Quer ver? 99. O cara passou a dar uma foto. Ele tenta dar pré-fire, ele tá com um de vida mesmo. Se não der pré-fire, ele não vai matar. Nossa. Não ganha esse arma. Quer dizer, vai ganhar, porque senão não estaria passando aqui, né? Nossa. Caraca, velho. Um de vida, mano. Um de vida. Um de vida. Tá maluco. Mano, enfim, é isso. Recomendo o canal Wotafuck CSGO. Não é meu. O canal é bom. Eu sempre reajo aos vídeos dele. Por quê, mano? Se o cara demora dois meses pra fazer um vídeo de compilado de clipes, é porque é o fino do fina nata da nata, tá ligado? É isso aí, rapaziada. Lembrando, aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Então, se inscreva aí, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu e o Rio vou ficando por aqui. O próximo vídeo fica lá com o Cachorro 1337. Falou! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!